olha isso olha a multidão para gravar a porsche velho ela deu fogo e saiu acelerando ele foi na frente do carro pegou alguma coisa acho uma pedra deu e quebrou os vidros do carro É o que é que é? Olha o Jetta! Olha o Jetta! Olha o Jetta que ia vir ali! Se eu não me engano, é o único no Brasil É então, eu sei que tem um desse que é o original GLE É esse Certeza? Não Lanterna GLE Então, ele pode ter trazido todo o body kit É que ele tava no outro rolê que a gente tava A galera não sabe, mas ele tava lá parado Ah, e ele é GLE mesmo É GLE? É o único Eu acho que é o único Eu não vou afirmar porque Ó, rapaziada, quem souber, comenta lá se é É, miado Tem litro de óleo aí, vai emprestar pra ele? Eu acho que nem óleo, mas tem Se for o único no Brasil, GLE, original Comenta lá embaixo Opa Opa Subaram Pera aí, pra aí Pera aí, pra aí Subaram Pera aí, pra aí, pra aí É uma das touro mais bonita que eu já vi É, é o rock, né? Você que é o touro? É uma das o rock mais bonita que eu já vi na minha Isso aí, bonitão Meu, a Renê da num puta, meu Meu Puta vida, meu As Renê são muito fora da lei, meu Meu Deus, cara Olha lá, meu Tudo bem, gente Vai Olha lá, meu Tudo de bom Subaru, meu Subaru JDM, meu Tudo JDM Olha a Ferrari Tá vindo ali, meu. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra, porque... E eu sei lá, porra! Rapaziada, o Ford K nessa briga aí... Gente, o cara tá ali, tá bem bravo ainda, não sei o motivo, eu não vou julgar nada. Eu só sei que não deu tempo de gravar, o carro dele foi pego na briga, ele já tava discutindo e gritando há um tempo. Na hora que eu virei, que eu falei pro Japa gravar, não sei se no vídeo pegou direitinho ou não, ele foi na frente do carro, pegou alguma coisa, eu acho que uma pedra, deu e quebrou os vidros do carro, tá até cheio de caco, daqui a pouco eu vou lá montar pra vocês, né, esperar a polícia sair só. O policial super calmo, trocou ideia, não acalmou o cara, né, mas... compreendeu a raiva dele, vai apreender o carro, vai apreender o carro de qualquer jeito, mas não fez nenhuma outra ação contra ele, poderia ter prendido por desacato ou outra coisa, mas não fez nada. Ficou de boa, deixou o carro de fora da casa. O carro deve estar assim, algo deve ser bem importante pra ele, então... Meu, esses caras estão muito abusados, caralho. Sério. Olha a B20 que eu tô perdendo. É bem que é na Ferrari. Ô louco, meu! Meu, a Ferrari também deu fuda, meu. A Ferrari é linda. Foda que é fácil pra achar, essa Ferrari é linda, né? Essa Ferrari é linda. Véi do céu! É liberado, foda-se. Todo mundo... Abre seu caminhão dando fuga, ah, foda-se também. Mas espera, será que a polícia não tá vendo? Será que a polícia não tá vendo os caras dando fuga? Tá na cara dos caras. Corre lá, vai ver ele. Meu, o que que é isso, meu? Ela deu fuga e saiu acelerando. Ela deu fuga e saiu acelerando. É o que já tinha. Meu, tudo fora da lei, parece o dump. É foda-se. Dá fuga na blitz, sai acelerando. Eu não concordo com isso, rapaziada. Acho errado. Quer um dive, não teme. Eu sempre passo nas blitz de boa. Mas tem que ter coragem, hein, velho? Se sou eu, eu espirro, aparece sete viaturas e me enquadra. Os caras dão fuga, saem acelerando e vão tomar um café. É que o seu pneu tá muito careca, meu. Eles vão te perder por isso. Eu também vou ficar careca, ó. Tô tipo o Petrohead, velho. Sim, Jesus. Caraca, ele ia ser reduzido. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. A polícia vindo na frente e a R8 vindo atrás. Nem Tesla. Nossa, o que cedo. Essa é a R8 que é a oportunidade de gerar uma moto. É. Opa! 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 Pisco alerta, velho. Opa! 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 O que é isso? É corajoso pra caralho, olha isso Caralho, a parte roxa Caralho Que absurdo, velho Olha a multidão Pra gravar a Porsche Olha que pinch aqui, tá ligado? Esse canal vai na... Olha isso É corajoso pra caralho, 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 olha isso Olha isso Olha isso É corajoso É corajoso É corajoso Ok, olha isso É corajoso É corajoso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?